Nesta edição, confira as operações preventivas em diversos pontos do Estado e os resultados do policiamento ofensivo geral e participação da PMPI em celebração religiosa em homenagem aos órgãos de segurança. No dia 14, a Polícia Militar do Piauí participou de missa realizada em homenagem aos órgãos de segurança do Estado, ocorrida na paróquia de São Sebastião, no bairro São Sebastião, na zona sudeste de Teresina. No mesmo dia, o 8º Batalhão realizou a operação bloqueios na região com blitz na estrada da usina Santana. Enquanto isso, o Batalhão de Policiamento Ambiental executou fiscalizações na área metropolitana de Teresina de casos de som abusivo e perturbação do sossego por meio da operação silêncio e paz. Também ocorreu a operação bloqueios no Porto Fiscal Pipoca, zona rural de Acalmã e em corrente na avenida principal do bairro Aeroporto. Em Barras, no dia 14, um indivíduo foi preso após realizar assalto a uma padaria. Ele foi conduzido à delegacia, sendo posteriormente liberado. No mesmo dia, foi novamente detido pela PMPI ao praticar novos assaltos e a motocicleta em que andava foi atendida. Em Simplício Mendes, a 2ª Companhia do 14º Batalhão conduziu o indivíduo por tráfico de drogas. Ao ser abordado pelos policiais, ele portava quatro porções pequenas de cocaína e indicou à guarnição o local onde havia enterrado um quilo e meio de maconha. O material apreendido foi apresentado na delegacia local. Em Barra Grande, no dia 15, equipes policiais militares prenderam cinco indivíduos e com eles apreenderam um veículo com restrição de roubo ou furto. Houve também o reforço do policiamento em Cajueiro da Praia, Barrinha e Barra Grande, com rondas e abordagens em pontos estratégicos. No dia 16, durante o deslocamento em ônibus da linha entre Teresina e União, dois policiais militares à paisana intervieram durante tentativa de assalto no veículo. Tanto eu como a policial feminina que estava comigo já ficamos atentos. E quando eles anunciaram assalto, logo depois da barreira do BPRE, lá próximo da estação de energia elétrica do Marabaia, nós contivemos eles, né? Demos voz de prisão e levamos para a central Cotagás. Baixe nosso aplicativo PMT e Cidadão e solicite sempre que necessário. Para mais informações, acompanhe a Polícia Militar do Piauí pelo site e pelas nossas redes sociais. Curta, compartilhe e se inscreva. Abonete PMT!